Então galera, vamos continuando aqui do exato ponto que a gente parou Nessa série que eu estou trazendo para o canal aqui De The Last of Us Parte 2 Então se vocês estão gostando, acabamos de chegar aqui no resort Já deixa o like, se inscreva Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Compartilhe o vídeo, vai ajudar bastante o canal Mas como é que eu vou matar esses sem vergonhas aqui Só tem um mesmo Só tem outro Um já foi Ah, é isso que eles nos ver Será que ele não vê a grama se mexer, né? Ah! Ah! Não, não, não. Já tem mais. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai descendo Está lá em cima ainda Tem dois aqui Não adianta se esconder Não adianta se esconder Não adianta se esconder Não adianta se esconder Deu uns pedaços com bastante gordura Para minha mãe Ela estava muito magra Na última vez que a gente viu Pet Aparentemente não tem mais ninguém A gente matou todos Que porra está rolando aqui Estão atacando a gente Vem, vamo lá Perda Cuidado porra Cuidado porra Cuidado porra Aqui Aqui Pois, eu estou te cumprindo Ok Também aqui Tod Põe ela no chão Tá certo Continua pressionando Legal Não adianta se esconder Vem acabar então com a minha raça Olha Olha, já está vendo essas balas Muita atenção Ela foi lá pra trás Puta merda Peguei ela Peguei ela Ela se agachou ali Ah, mas é que tensa essa parte Ok Ah, sei ela Essa Até que você está aí Eu ouvi isso Se você vai me matar Mata logo Segue O que você acha Foi todos? Ah, mas que partezinha tensa, hein? Matamos todos? Vamos ver o que tem de item aqui E já cai fora E já cai fora já O que é que nos espera nessa porta aqui? Tá toda ensanguentada já? Ah, os prisioneiros 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 A nossa thumb e meia aqui, galera Com o dedo no olho Com o dedo no olho Ah, ficou boa Essa thumb e meia, hein? Ah, os prisioneiros Ah, o dedo na tela Amor Fala Peguei a chave Ah, porra Abre a porta Ah, não Bora, bora Bora, bora Bora, bora Ah, bora Certo, vamos lá Aí, opa Cadê a Hebe? Ela foi mordida Se afasta! Ai, não foda essa merda pra mim! Ei, ei, ei! Ai, eu tenho que fugir. Ela tá lá nas pilastras. Que pilastras? Vai pra praia. Não tem erro. Ela já deve tá morta. Vamos! Ela tá ferida? Cadê você? Tá dando tiro já, tirotei já. Ela tá bem ferida, né? Cacete. Vai pra praia. Ó, botando fogo lá. Tá? Bom galera, a gente tá indo a caminho da praia. Então se vocês estão gostando, deixa o like, se inscreva Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo E compartilha o vídeo, vai ajudar bastante o canal Então até o próximo vídeo galera, até mais